Fala aí galera do YouTube, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal, quem tá falando com vocês é o João. E galerinha, estaremos trazendo no vídeo de hoje mais um glitch de dinheiro pra vocês, lembrando que esse glitch não é BR, beleza? Esse foi um glitch que voltou a funcionar, eu já tinha postado ele no canal, mas de qualquer maneira vamos ajudar vocês mais uma vez. Então a gente conta com o seu like, vamos bater 200 likes nesse vídeo aí, beleza? E compartilhe com a geral dos seus amigos aí que jogam GTA pra ajudar na divulgação do vídeo, combinados? Esse glitch não é solo, você vai precisar da ajuda de um amigo, quem tá me ajudando no vídeo de hoje é o Mano Otávio, Ele tem canal no YouTube e eu vou estar deixando o link na descrição aí pra vocês darem uma passada lá e conhecer, beleza? Além do seu amigo, você vai precisar também de um carro tunado no máximo, vocês estão vendo aí no vídeo ao lado que eu deixei, que eu peguei esse carrinho na rua, tá bom? Esse é o Oracle, eu recomendo ele ou o Buffalo, beleza? E você vai precisar de um Cargobob também, como vocês podem ver lá no fundo, o Otávio já achou um Cargobob pra gente e outro carrinho da rua aqui, ok? Vamos ao glitch então, molecada, recomendo que você faça em garagens sem cutscene, beleza? Vocês podem ver que eu tô na garagem popular aqui, ok? Nessa localização tem outra por aqui, beleza? Tem outra aqui, então faça nas garagens sem cutscene. Essa garagem tem que tá cheia de carros da rua ou Carins Rebels, ok? Se você conseguir vender sem espera, deixe nos comentários aí pra gente tá melhorando o glitch, beleza? Lembrando que funciona em todas as plataformas, inclusive no PC. Então assim que você atuar o carro, você vem nessa posição aqui mais ou menos, ó, abre o menu de interação, né, pra você estacionar ele aqui pertinho do círculo azul da garagem, né? Eu já tinha feito aqui. Vou fechar o menu de interação, ok? E vou apertar o botão triângulo pra mim descer do carro e já entrar dentro da garagem. Entramos aqui, ó, vocês podem ver que a garagem tá cheia. Dá aquele rolezinho aqui e já sai de novo. Ok? O que que a gente vai fazer agora? A gente vai retirar esse carro daqui. E agora a gente vai pegar o carro que o seu amigo pegou pra você aqui da rua. Um carro qualquer que não seja super, beleza? Peço um pouquinho de atenção de vocês agora, molecada. Porque nessa parte aqui, seu amigo vai ter que te ajudar, beleza? O que que ele vai fazer? Ele vai te mandar um convite de racha. É importante você estar, de preferência, numa parte ou comunicando com seu amigo aí, beleza? Porque você vai ter que fazer uma contagem pra você entrar aqui na garagem, ok? Então, ó, vamos ao glitch. Ó, o Otávio mandou o convite de racha. A gente vai vir aqui no celular e vai aceitar. Vai ficar nessa tela aqui, ó. Vocês podem ver que eu tô bem próximo aqui da porta da garagem, família. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma contagem, né? Vou contar um, dois, três e já. No já, eu vou acelerar e confirmar o racha e o Otávio vai confirmar tudo. Se der uma mensagem que a garagem tá cheia e o carro ficar invisível, é porque deu certo. Então, eu e o Otávio vamos fazer aqui, ok? E se a gente não conseguir, eu faço um corte e já volto. Então, ó lá, Otávio. Ó, no já eu vou acelerar e confirmar. Você sai confirmando tudo aí, beleza? Então, ó lá, Otávio. Um, dois, três e já. Acelerei. Beleza, galerinha, ó. A gente conseguiu de primeira aqui, beleza? Não tem erro. É só você acelerar e você confirma o racha e seu colega confirma também, beleza? Galera, então depois que o carro ficou invisível ali, ó. Ele tá invisível aqui, beleza? O que que a gente faz? Você sobe o celular e cancela o serviço aí, ó. O racha, beleza? Agora é muito simples. A gente vai entrar no carro tunado da rua e vamos colocar ele na garagem. E a garagem tá cheia, mas vai carregar automático. E aí você substitui pela carinha rébil aqui, beleza? Já substituímos, ok? E agora a gente sai da garagem novamente. Ok. Chegou aqui fora, galera. Vocês podem ver que o carro tá invisível mais ou menos aqui, ó. É aqui, ó. Galera, então vocês viram que eu cheguei aqui fora de novo? E o Otávio achou meu carro invisível aqui, beleza? Então agora o que que ele vai fazer? Ele tá com o caminhãozinho ali e ele vai bater no carro, de preferência, ali na rua. Porque ele vai pegar ele com o Cargobob, ok? Então a gente vai fazer esse processo. Eu vou dar uma adiantada no vídeo e a gente já volta. Então tá aí, galera. Vocês estão vendo aí que o Otávio já pegou o carro, ok? Ele vai soltar ele aqui pra gente. Galera, então como vocês podem ver, o carro já tá aqui. E o que que a gente tem que fazer agora? Se você for repetir o glitch, a gente vai tentar entrar no carro, ó. Vocês vão ver que a gente não vai conseguir, beleza? O que que a gente vai fazer? Você vai pedir pro seu amigo pegar um outro carro da rua, tá bom? E a gente vai travar as portas do carro, beleza? E aí você vai conseguir teletransportar pra dentro dele. Eu vou dar mais uma adiantada no vídeo e assim que eu conseguir, a gente volta. Galera, então a gente já fez o processo aqui, ó. É só parar dois carros em volta e apertar triângulo, beleza? Você vai conseguir entrar dentro do carro. E aí é só você repetir o glitch. Eu vou deixar um menos de interação porque eu não vou repetir. Vou sair aqui. O glitch de hoje era esse. Espero que tenha ajudado vocês. Teste aí trocar o carro pelas Carines Rebels. Vamos ver se é sem esperas. Vocês deixem nos comentários. Esse glitch tem que funcionar pra todas as plataformas, inclusive PC. Beleza, galerinha? Agradecer ao Mano Otávio que me ajudou. O canal dele tá na descrição. Dá uma passada lá pra fortalecer, ok? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Compartilhe, deixa o like, fortalece o canal aí. E chame seus amigos pra ajudar o nosso canal a bater 10k. Ok, família? Até a próxima. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Falou! Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma